Oi, oi pessoal! Hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre um dos temas mais questionados e perguntados no consultório. E eu tenho certeza que não é só no consultório de psiquiatria não, nos outros também. Doutora, eu posso beber, tomar bebida alcoólica tomando esse remédio? Meu nome é Carolina Tájira e a gente vai falar sobre um dos temas mais polêmicos aqui. Em primeiro lugar, pra gente conversar sobre o uso de bebida alcoólica e tratamento psiquiátrico, especialmente tratamento medicamentoso, a gente precisa entender o que o álcool faz no cérebro humano. O álcool é uma substância química que tem como ação do cérebro humano alterar a produção e a sensibilidade de um neurotransmissor chamado GABA. Então ele aumenta o GABA cerebral. O GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, depressor. Não é que ele causa depressão por si só, mas ele inibe diversas outras funções cerebrais. Sobre o efeito de álcool e sobre a ação do GABA, o cérebro humano vai ter então todas as suas funções diminuídas, inibidas. Diversas dessas funções podem gerar algum risco, como por exemplo a diminuição do alerta, a diminuição da atenção, o que pode gerar acidentes, em geral não se recomenda dirigir, não se recomenda operar máquinas de grande porte, e como não se recomenda a realização de uma série de atividades sobre o efeito de bebida alcoólica. E uma das principais funções que pode ser inibida é a função respiratória, o controle cerebral do ritmo respiratório. Essa é uma das principais preocupações relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. Então quando a gente fala de medicações psiquiátricas, as nossas principais preocupações são com classes específicas. Então vamos falar dos antidepressivos, que são as medicações mais utilizadas. A maioria dos antidepressivos não tem uma contraindicação absoluta, ou seja, não tem uma interação direta do consumo com bebida alcoólica, ou seja, não é que você é proibido de usar. O que que acontece? A gente está ali usando o antidepressivo para regular uma série de neurotransmissores cerebrais. Se o paciente faz consumo de bebida alcoólica em excesso, se altera demais esse GABA cerebral, o GABA vai terminar inibindo diversos dos neurotransmissores que a gente está tentando regular. Então o prejuízo não é sobre o efeito do remédio, é sobre o tratamento, sobre a doença. Então sobre mais efeito de GABA, um paciente mesmo medicado, ele vai ter mais sonolência, mais apatia, mais sedação, que é o que a gente não deseja. O que a gente deseja é que o paciente esteja alerta, esteja motivado, esteja cheio de energia para realizar as atividades de vida diária, tenha prazer. O GABA inibir tudo isso. E o excesso de bebida alcoólica pode gerar esse prejuízo. É lógico que com o uso de antidepressivos a gente não tem qualquer dosagem realizando um efeito de álcool, qualquer dosagem de álcool realizando esse efeito tão importante. As dosagens excessivas, especialmente as que geram o embriaguez, provavelmente vão gerar um prejuízo importante que dura dias, que não dura só o efeito imediato do álcool. Por isso a nossa preocupação de pelo menos restringir. Então algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde recomendam que o uso de até duas doses de bebida alcoólica por semana, desde que o paciente não fique embriagado, pode não ser problemático. Para alguns antidepressivos em meio específico isso é aceitável. Eu sempre converso com os pacientes que a gente precisa ter algum controle sobre o consumo, né? Não dá para a gente ir para o consumo, para uma situação de consumo, achar que vai conseguir controlar e muitas vezes não conseguir. O prejuízo também acontece nessas situações. Mas se a gente consegue ter algum controle, dá para se divertir, sim, sem proibir completamente. Isso não inclui todos os antidepressivos. Alguns antidepressivos, principalmente os mais sedativos, como a trazodona, que é o donaren, a mirtazafina, a mitriptilina e alguns da mesma classe, a gente realmente não recomenda que o paciente bebe. Em relação ao uso de outras medicações, como os benzos de azepínco, a esse sim a gente realmente contra indica. Então o benzo de azepínco por si só, ele já é uma medicação que aumenta a GABA, aumenta a ação do GABA e a inibição cerebral. Se você soma isso ao efeito de uma dose exagerada de bebida alcoólica, não vai dar certo, né? Então é aí que a gente tem o maior risco, o risco de depressão do sistema de controle respiratório cerebral. Existe risco de parada respiratória, porque o centro respiratório cerebral, ele pode parar de funcionar por conta de uma inibição excessiva. Então esses a gente realmente não indica, a gente contra indica. E no caso dos anticonvulsivantes, né, que são muito usados para controle de impulso, muito usados de transtorno bipolar, e aí a gente inclui valproato, a gente inclui lamotrigina, topiramato, carbamazepina e oxicarbazepina. Normalmente a gente também não indica o consumo de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela pode facilitar, aumenta o risco de crise convulsiva. Então também não se recomenda, mesmo em doses pequenas. E aí vocês vão me dizer, é, mas eu conheço um monte de gente que toma bebida alcoólica e não piora. Pois é, mas a gente não recomenda, porque o risco aumenta enormemente. Então o risco existe, ele é muito maior quando o paciente faz uso de bebida alcoólica associada à medicação. Existem algumas medicações que até se toleram consumo pequeno, mas não são todas. A gente conversa de paciente para paciente e conversa de medicação para medicação. Espero que tenha esclarecido a maioria das dúvidas de vocês. Vamos conversar aí nos comentários o que mais que a gente pode tirar de dúvida, esclarecer. Converse com o seu médico sobre o que é possível, o que não é aceitável, o que só vai te trazer prejuízo. E sempre lembrar, bebida alcoólica não é o único jeito de se divertir. Se você precisa de bebida alcoólica para se sentir bem, precisa questionar se isso já não está sendo problemático. Tem muito jeito de se divertir sem ela, tá? Então, vamos lá.